Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação em Israel, hoje dia 6 de maio de 2024, meio-dia aqui no Rio de Janeiro, 6 horas da tarde lá em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo, e parece que começou a operação em Rafah, e pelo visto o acordo de paz que estava sendo costurado não levou a lugar nenhum, como a gente já imaginava que não levaria, Israel iniciou as operações para a evacuação dos civis aqui de Rafah, iniciando a operação por aqui, essa é a grande notícia do dia. Tem informações também de que ontem no ataque contra Kerem Shalom, três soldados israelenses foram mortos e outros ficaram feridos ali também, e também continuam outras operações israelenses ao longo da faixa de Gaza, também aqui na Cisjordânia e também aqui no sul do Líbano. Vamos falar sobre essas e outras notícias em detalhes, essas notícias foram sugeridas por Após a bariátrica não serei importunado, Benézio e várias outras pessoas, obrigado aí o pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no www.revolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, ontem, como nós falamos, houve um ataque contra Kerem Shalom, essa região aqui de Israel, e é justamente onde as tropas israelenses estão preparadas para fazer a operação contra Rafah, e a gente teve a informação agora que foram três soldados israelenses mortos nessa operação ontem, infelizmente nesse ataque ontem, né? De qualquer forma, o Hamas anunciou que suspendeu as negociações do cessar-fogo, segundo essa fonte aqui do Al-Araib Al-Jadid, as negociações já estavam colapsando ontem, né? A gente falou sobre americanos vindo para o Qatar, o pessoal do Qatar indo para o Egito, não sei o que lá, para tentar salvar a negociação, mas o fato é aquilo que eu falei para vocês, evidentemente que não interessa para o Hamas esse acordo de paz, porque o Hamas não tem nenhum interesse em preservar o povo palestino, ou qualquer coisa que exista ali. O que o Hamas quer é mais tragédia, mais dor, porque assim eles ganham mais dinheiro de ajuda humanitária, né? Então, estão fazendo aqui essa coisa toda, estavam esperando, protelando com o tempo para eles, e quanto mais tempo durasse esse pré-acordo, melhor, mas eles jamais iriam entregar as vítimas, né? Os reféns aos israelenses. Então, em determinado momento, parece que a coisa degringolou completamente. O Egito levantou o nível de alerta no norte do Sinai, né? Depois de ataques israelenses e ordem de evacuação em Rafá. Então, a coisa parece que agora já virou, iniciou-se já a operação em Rafá, né? O pessoal lá de Rafá, da parte leste de Rafá, já está sendo evacuado para a parte mais segura, que é aqui na região de Caniunes. Então, várias caravanas aqui estão acontecendo com o pessoal já saindo do leste de Rafá, né? Mais imagens aqui do pessoal saindo de leste de Rafá, e o exército israelense aqui se preparando para entrar na cidade, né? Isso daqui não é uma imagem de hoje, tá? Isso aqui é uma imagem exemplificativa, só para dizer, porque aqui está perto do mar, né? E não faz sentido isso. Então, agora, a proposta é entrar na parte leste de Rafá, ainda antes da Salah al-Din, dessa avenida que tem por aqui, né? Os folhetos, né? O Israel começou a lançar folhetos de evacuação para um monte de pessoas ali em Rafá, e os folhetos, tá vendo aqui? Milhares de folhetos aqui na imagem aqui, caindo ali na região, e basicamente eles têm essa informação, que é para sair de Rafá e vir para essa região aqui. Então, aqui tem uma coisa que explica melhor, que essa área aqui, próximo a Salah al-Din, as pessoas devem sair daqui e irem em direção a Caniunes. Israel saiu de Caniunes, né? Saiu dessa região, então, esse é o recado que está sendo dado para o pessoal ali de Rafá, né? Rafá é essa cidade aqui. Repara que eles estabelecem exatamente quais são, deixa eu tirar minha cabeça daqui, eles estabelecem quais são as quadras que devem ser evacuadas, onde haverá essa ação, pelo menos num primeiro momento, né? Vai ser aqui na 270, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 28, seriam essas áreas aqui que devem ser evacuadas em direção a Caniunes, e aparentemente o pessoal já entendeu o recado e já está procedendo com essa evacuação, né? Aqui é um outro mapa que foi lançado na forma de folhetos, né? Essa área em branco aqui era a área que já estava designada como área humanitária, né? Para refugiados e coisa e tal. Essa área amarela aqui foi agora designada como área para refugiados. Então, os palestinos podem sair daqui do leste de Rafá e ocupar toda essa área aqui. Os israelenses já fizeram operações, já destruíram a infraestrutura do Hamas nessa região, certamente colocaram câmeras, colocaram vigilância e coisa e tal. Então, não tem risco do Hamas voltar para essa região. Essa é a orientação, né? E lógico, já começaram algumas ações mais ofensivas ali, até para explicar a importância da evacuação para o pessoal ali da região, né? Então, tem vários ataques acontecendo ali na parte leste de Rafá. Tudo indica que começou realmente a operação em Rafá. Isso, lógico, tem um lado ruim, né? Ou seja, há essa perspectiva de um monte de palestinos terem que sair ali da região e coisa e tal, mas é algo que é inevitável, algo que era impossível não ser feito neste momento, né? Como a gente já explicou em outros vídeos, não tem como o Israel não fazer essa operação em Rafá. Ela tinha que ser feita de alguma forma. Então, é o que está acontecendo neste momento, né? Espera-se muitos problemas. O Netanyahu já falou que se os Estados Unidos quiserem segurar o armamento, não tem problema, que Israel vai fazer com que eles próprios tenham ali, que ele não vai depender dos Estados Unidos para isso. E, no final das contas, é o que está acontecendo. Os egípcios estão culpando o próprio Hamas por tentar sabotar esse acordo de cessar fogo, mas o que o pessoal está me lembrando aqui é que o Hamas não quer um cessar fogo, ele nunca quis um cessar fogo. Quanto mais mortes palestinas para o Hamas, melhor, no final das contas. Eles estão, na verdade, se sentindo prestigiados pelo que está acontecendo. No final das contas, não vai haver cessar fogo, nunca houve essa possibilidade de fato. Israel tinha que tentar isso porque havia o interesse em resgatar os reféns, as famílias dos reféns cobram muito do governo israelense o resgate das pessoas que são reféns, e com toda razão, evidentemente, é uma tragédia enorme, mas aparentemente nunca teve essa chance de fato de cessar fogo. Bom, além das operações aqui em Rafá, também teve operação israelense. Bom, teve operações na Cisjordânia também e no norte, mas só para ressaltar, aqui na cidade de Baalbek teve mais ataque ali na região também por forças israelenses lá no norte, né? Então, não é bem aqui no sul do Líbano, também é mais para essa região aqui de Baalbek. O Instituto Preciso da Guerra fala aqui sobre as tentativas, na verdade, fala aqui sobre a desistência de Israel, Israel dizendo que o Hamas não vai concordar com cessar fogo, e também fala sobre o ataque ontem em Kerem Shalom, em que as forças do Hamas atingiram forças israelenses ali. Enfim, parece que as condições estão aí, vai começar realmente a operação de Rafá agora, né? O Biden lembrou do dia da lembrança do Holocausto, né? Do dia 5 de maio, que é o dia, a Shoah, que é o dia do Holocausto e coisa e tal, da lembrança, das lições do que aconteceu ali, e a responsabilidade nunca de novo. Mas, aparentemente, ele já está fazendo outra vez, porque o Biden segurou a munição para Israel, para tentar evitar que Israel faça o avanço contra Rafá agora ali na faixa de Gaza. a coisa aparentemente degringolou e não tem mais chance nenhuma, né? E também uma outra notícia, Israel fechou a Al Jazeera no país. Então, a rede de notícias árabe em Israel, como estava espalhando propaganda pro-Palestina, foi fechada no país. Isso não é algo que eu goste, eu prefiro que a liberdade de expressão seja respeitada, mas eu entendo Israel fazendo isso, devido à propaganda palestina que está acontecendo por lá. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixa o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso. E aí E aí E aí E aí